E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Hoje é o primeiro vídeo da semana, né? Que dia é hoje? Hoje é terça, terça-feira. Então, primeiro vídeo da semana, porque ontem, como eu tinha dito pra vocês, eu fui gravar a minha participação na Supercopa Desimpedidos, a gravação era segunda e hoje. E aí eu não acabei nem postando nada, só pra dar uma explicação pra vocês, porque é o seguinte, a gente jogou, o meu time era o time da Inglaterra. E aí, olha que coisa, por causa da morte da rainha, a Nike pediu pra ninguém postar nada vestindo, usando ou mostrando o uniforme da Inglaterra. Então, o meu time ontem, todo mundo ficou desesperado porque a gente não pôde postar nada porque a gente tava usando o uniforme da Inglaterra. E eu acabei nem fazendo vídeo por causa disso, na segunda-feira, e hoje não consegui fazer vídeo de manhã, porque, como vocês sabem, né, o tratamento da minha esposa, assim, lá tem umas consultas que são marcadas em determinados horários, se a gente precisa encaixar, então eu acabei nem fazendo vídeo hoje de manhã, por causa disso. Nem fui jogar o segundo jogo também da Supercopa, né, no segundo dia de gravação, por causa disso. Então, é só pra justificar pra vocês, e também pra dizer o seguinte, pra você não estranhar, caso tem um vídeo, sei lá, um dia meio-dia, não tem, um dia oito da noite, porque eu tô nessa função aí das consultas da minha esposa aí. Então, é uma prioridade, então, talvez, não tem meio-dia, mas tem às oito, então não estranha, só pra você não estranhar. Eu faço questão de dar uma satisfação pra você. Outra satisfação importante que eu quero dar pra você. Tá vendo que eu tirei a camisa dos 470 mil inscritos daquele terceiro uniforme? Pelo seguinte, a Adidas prometeu entregar as camisas novas, um novo lote, porque acabou tudo, no final de um mês de outubro. Não entregou e não tem prazo pra entregar. Então, eu já entrei em contato com o ganhador da camisa dos 460 mil inscritos, ele vai receber um e-mail. Então, eu não vou colocar a camisa ali, não vou oferecer o terceiro uniforme, se eu não tenho condições, não tenho condições de saber se vai ter na loja. Então, deixa pra você aí, você deixar sua sugestão, se você quer de prêmio uma camisa de treino nova, aquela de manga longa, uma camisa número um, começa daqui, a nova número dois, a camisa cinza de goleiro, a camisa laranja de goleiro, você deixa aí nos comentários qual o prêmio que você quer pra 470 mil inscritos. Como aqui a gente faz um trabalho sério e não estamos aqui pra enganar ninguém, eu tirei aquela camisa de lá, porque eu não tenho como garantir a entrega dessa camisa quando a gente chegar a 470 mil inscritos. Não por culpa minha, não por culpa da São Paulo Mania do Alphashop, mas por responsabilidade da Adidas, que ainda não conseguiu entregar o material e nem tem prazo pra entregar. Inclusive, isso teria gerado um mal-estar terrível no clube, mais uma vez, mais um capítulo das desavenças entre Adidas e São Paulo Futebol Clube, tá bom? Mas peço pra você continuar se inscrevendo no canal, pra dar uma força pra gente, deixando seu like e participando daqui dos comentários, porque o presente da São Paulo Mania do Alphashop e meu, pros amigos do canal, tá bom? Vamos falar rapidinho dos assuntos mais importantes, mas antes, recadinho do meu futebol pra você, você curte o melhor aplicativo de futebol pra celular? E eu sempre gosto de falar, Campeonatos Europeus pegando fogo, o Alemanha é um deles e você assiste todos os jogos do Campeonato Alemão de graça. Então você baixa o aplicativo de graça, tá no primeiro link da descrição, clica no Campeonato Alemão e assiste todos os jogos que você quiser ao vivo e de graça no futebol melhor aplicativo de futebol pra celular. Amigos, amigas, hoje eu vou falar pra vocês os assuntos aí que estão rolando desde o final de semana, mas como a gente não gravou vídeo e não falou, eu me sinto na obrigação de falar, até pra eu saber a sua opinião e também deixar a minha opinião aqui. Primeiro deles, primeiro desses assuntos que eu queria falar com vocês é o seguinte, vocês viram que já tem manchetes dizendo, ah, o Igor Gomes reagiu, o presidente Blogueirinho já postou, Igor Gomes, o apoio da torcida, então, depois da assistência que ele deu no gol do Bustos na partida contra o Ceará, e aí a torcida já aplaudiu, já cantou o nome dele, o que eu acho, sinceramente, gente, que isso, às vezes, é uma bela cortina de fumaça, porque aí você fica discutindo o Igor Gomes se vai ou se não vai e deixa de discutir assuntos mais importantes do São Paulo, mas se não for cortina de fumaça, aliás, é um assunto que a gente vai falar sobre cortina de fumaça aqui, que eu quero saber a sua opinião, o que esses caras não conseguem entender, se não for cortina de fumaça, o que esses caras lá dentro não conseguem entender é que a questão é muito simples, jogou bola, a gente aplaude, não jogou bola, a gente critica, isso vale para o Igor Gomes, para o Caleri, para o Luciano, para o Jandrei, para todo mundo, é simples, não é que ele reagiu, que ele calou a boca da torcida, ele deu uma assistência, é isso que a gente espera no jogador de meio de campo de São Paulo, é pelo menos isso que eu espero, a pessoa até brincou que até a assistência dele foi um toque para trás, mas independente disso, ele entrou com vontade, ele foi bem naquela, ele se antecipou bem, invadiu a área bem e deu um passo importante, é isso que a gente quer, ninguém quer o mal do Igor Gomes, como ninguém quer o mal do Jandrei, ninguém quer o mal do Caleri, a gente quer o bem do São Paulo, é isso, no dia que esses caras que dirigem o São Paulo conseguirem entender isso, se não for cortina de fumaça isso aí, no dia que eles conseguirem entender, muitos problemas vão ser resolvidos no relacionamento do clube com a torcida, e aí eu queria muito falar para vocês, que vocês me ajudem a entender sobre a entrevista que o Rogério Senna deu depois do jogo, falando sobre que ele só fica se for campeão, que ele precisa ser campeão da Sul-Americana para ficar, porque ele trabalha com títulos, porque só o campeão coloca título, marca história, eu não entendi direito, pelo seguinte, o Rogério Senna, uns tempos atrás, depois de pouquíssimo tempo deu uma entrevista dizendo que o amor dele pelo São Paulo, abriu a mão da multa, que ele não estava preocupado com o salário, beleza, e agora ele fala que só fica se for campeão, não entendi, sinceramente eu não entendi, eu acho, porque o que vai acontecer, o que que vai mudar se o São Paulo for campeão da Sul-Americana ou for vice-campeão da Sul-Americana? tudo, sabe por que tudo? Porque o São Paulo, se ganhar a Sul-Americana, vai para a Libertadores, indo para a Libertadores vai precisar de um investimento maior, tanto que o Rogério fala que esse time não está pronto para disputar a Libertadores, vai precisar de um investimento maior, e aí será que o São Paulo tem condições de investir? Sendo campeão vai investir para ter um time melhor para a Libertadores, se não for campeão não vai investir, não vai ter um time melhor, porque não vai disputar a Libertadores, é isso que o Rogério quis dizer, por exemplo, eu não entendi, juro por Deus, eu não entendi, não posso jogar porque eu não entendi, então se for campeão eu fico, beleza, porque vai disputar a Libertadores e vai ter investimento, se não for campeão eu não fico porque eu quero ser campeão, eu vivo de títulos, eu vou embora porque o time não tem condições, o clube não tem condições de me dar um time para ser competitivo na Libertadores, eu não entendi. O que eu gostaria muito de falar para vocês é o seguinte, quando a gente fala, eu falo de torcedor que venera jogador, que venera treinador, que venera presidente, é o que eu falo para vocês, se o Rogério Ceni for embora vice-campeão, se ele foi vice-campeão e for embora porque ele quer trabalhar em projetos que possam possibilitar a ele a chance de ser campeão, nenhum problema, nenhum problema, é um direito do Rogério Ceni, profissional do futebol, treinador de futebol, escolher aonde ele quer trabalhar, escolher um clube que tem condições financeiras de dar para ele um time com condições de disputar títulos, nenhum problema em relação a isso, o que eu digo para vocês e eu também não desacredito que o Rogério Ceni não sinta amor pelo São Paulo, é claro que ele sente amor pelo São Paulo, só que em primeiro lugar, como está certo também, não estou aqui para julgar ninguém, está a carreira dele, está o futuro profissional dele, por isso que eu falo, quem sente o amor verdadeiro pelo clube, pela instituição, somos nós torcedores, somos nós torcedores que sentimos um amor incondicional, porque eu aposto com você que se o São Paulo não for campeão da Sul-Americana, eu pelo menos vou continuar aqui no dia seguinte São Paulino, eu tenho certeza que você que está me assistindo vai continuar São Paulino, independente se o São Paulo for campeão ou não da Sul-Americana, afinal de contas a gente está aqui depois de 10 anos de humilhação, nós continuamos aqui, então por isso que eu falo, por isso que eu, eu nem falo porque eu não gosto de pregar nada, de ser exemplo de nada, mas eu venero a instituição São Paulo Futebol Clube, cada um que está lá tem os seus interesses, cada um que está lá tem os seus objetivos, cada um que está lá tem os seus sonhos, tem as suas metas, eu não tenho nada a ver com isso, nada a ver com isso e também se quer ficar, se não quer ficar campeão ou não campeão, o que eu garanto é que eu vou ficar como torcedor do São Paulo. E aí falando em Libertadores, o São Paulo tem a chance de chegar na Libertadores através da Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, pelos cálculos dos matemáticos, o São Paulo tem 0,9% de chegar no G4 e 6,8% de chegar no G6, então é o caminho para Libertadores, que mudaria como vai ser o planejamento para 2023. Eu não estou nem pensando em Campeonato Brasileiro, o que eu quero do Campeonato Brasileiro é única e exclusivamente, mais uma vez, é não ser rebaixado, é isso que eu quero. Então, porque a gente está aqui, né, desde 2013 quase caiu, 2017 quase caiu, 2021 quase caiu e nós, torcedores, continuamos aqui. Ninguém falou, ah, se for lutar para não cair de novo, eu deixo de torcer para o São Paulo, ah, eu vou torcer para outro clube que tem chance de ser campeão. Não, a gente está aqui torcendo, mesmo com o time dando vexame após vexame nos Campeonatos Brasileiros, a gente vai estar aqui. E aí, sobre essa reformulação, né, que existe essa expectativa, tem uma, vai depender muito sobre os contratos de alguns jogadores que estão para sair. Por exemplo, Rafinha, Miranda, Reinaldo e o Éder, que segundo as informações o São Paulo não vai renovar, também só faltava renovar com o Éder, né, que acaba o contrato dele e o São Paulo não vai renovar. Talvez dos jogadores que deixem o clube, o Éder já é praticamente carta fora do baralho, graças a Deus, né, que para mim foi um erro da diretoria trazer um cara já com estômago alto, que nunca entrou em forma, nunca teve 100% fisicamente e que fez muito pouco pelo salário altíssimo, um dos maiores salários do Enemco do São Paulo. E aí o Miranda também está nesse bololô aí, o São Paulo fez uma homenagem para ele, porque hoje faz 16 anos que o Miranda estreou pelo São Paulo, uma partida contra o São Caetano no Anacleto Campanella. De lá para cá, o Miranda fez 339 jogos e marcou 12 gols nas duas passagens que ele teve pelo São Paulo, né, 2021 até agora e a primeira de 2006 a 2011. Faturou três campeonatos brasileiros e um campeonato paulista, nessa temporada ele fez 33 jogos e marcou um gol. Com ele em campo, o São Paulo venceu 17 vezes dessas 33 partidas, empatou 9 e perdeu 7. Eu renovaria com o Miranda desde que ele aceitasse uma monstruosa redução de salário. Eu aceitaria o Miranda por mais um aninho aí, se ele aceitasse reduzir o salário, que também, quando ele foi contratado, é, mas o Miranda vem ganhar pouco, simbólico, simbólico, simbólico queria eu ganhar o salário simbólico do Miranda. E rapidamente, sobre o time, folgou hoje, volta a treinar só na quarta-feira de manhã, o São Paulo vai ter, depois de quatro meses, uma semana inteira para trabalhar e descansar. Então, a gente confere as informações amanhã do time. Só o Luan treinou hoje, o Luan da Eterna Transição treinou hoje. Então, amanhã eu volto com as informações ao meio-dia, com as informações sobre o time que pega o Havaí, precisando vencer para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. Então, ó, deixa seu comentário aí para mim, que você quer a camisa, que camisa que você quer de presente, enquanto a gente espera. Se vocês quiserem esperar também a camisa número três, a gente pode esperar também, tá? Presente da São Paulo Mania do Alphashop. Aliás, no Alphashop, na Tívoli, na loja de esportes que tem no São Paulo, no Alphashop, tem troca de figurinha. Então, você que está curtindo o álbum de figurinhas da Copa, tem lá na Tívoli, é do lado da São Paulo Mania. É uma loja do lado. Todo sábado, a partir das três horas, tem troca de figurinha. Qualquer dia eu vou colar lá, vou levar meu enteado. Eu não estou colecionando, mas o moleque está maluco aqui. Então, tá bom? Se você quiser, todo sábado, a partir das três da tarde. 1xbet, primeiro comentário fixado. Clique, use o código promocional Barolo. Um abraço no momento, Maguila, para o Luan e para a Larissa, de Alexandria, no Rio Grande do Norte. Lucas Rocco, de São José do Rio Preto, e para o Branco Rodrigues, lá de Caruaru. Fiquem com Deus, eu volto amanhã meio-dia. Não se assuste, não se preocupe, não se estranhe se por acaso teve alguma mudança na agenda. Por isso que é bom você se inscrever e ativar as notificações, porque aí avisa todo dia que não tem vídeo novo. Fiquem com Deus, sorte e abraço. Aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Te espero amanhã meio-dia. Um abraço.